Fala galera linda do meu canal, tudo bem com vocês? É, quem já vem acompanhando aí os últimos vídeos, vamos aqui da sequência, né? Hoje vamos falar sobre a minha visita, aí vocês estão vendo a foto aí do Van Dyssen, tô parecendo o Van Dyssen, né? Minha visita a Lavras. Essa foto é de 2004 pra 2005, mas vamos voltar lá no passado para o ano de 1996 pra 97, quando eu tinha 15 anos e fiz a minha primeira viagem sozinho. Sozinho não, que eu fui com um amigo, né? Mas primeira viagem sem os pais, sem a família. Olha, tô aí com uma galocha branca no meio do trilho do trem, ó. Eu tô em Lavras, em Minas Gerais, a gente andou vários quilômetros pra poder chegar aí no meio desse mato aí, ó, que legal. No meio da roça aí tinha de tudo, gente. Ó o meu estilo, ó, bonezinho, óculos, né? Você achando o bambambam e chegando no meio da roça, nunca tinha ficado numa roça. E eu cheguei em Lavras, já fui direto pra roça, nem fiquei na cidade, fui direto pra roça. A gente ficou na casa aí do tio Edgar, lá tinha vaca, tinha touro, tinha cavalo, tinha doberman. Meu, eu tinha de tudo. A casa era muito louca, tinha assoalho de madeira com porão embaixo, você andava, fazia tuec, tuec. Tinha um quarto com tela mosqueteiro, nunca tinha visto nada igual na minha vida. Foi aí que eu comi a melhor pururuca até hoje, não encontrei nenhum outro lugar onde eu tenha comido uma pururuca tão boa quanto lá. E era congelador a casa, então não tinha energia à noite, né? A gente tomava banho com água que passava pelo cano do fornalenha e essa água que aquecia o chuveiro da gente pra gente tomar banho à noite. Então era uma coisa bem diferente, né? Que eu nunca tinha visto mesmo. E depois a gente saiu da casa da fazenda aí da roça e fomos pra cidade. Vocês estão vendo fotos aí da praça da cidade de Lavras. E também outra coisa que eu nunca tinha visto na minha vida era aquela coisa de você ficar andando pela pracinha à noite pra paquerar a meninada. Então a meninada passava de um lado, você passava do outro, dava uma voltinha. Uma coisa de antigamente, coisa que meus avós contavam pra mim e eu estava vivenciando ali na cidade de Lavras com 15 anos de idade. E nós era tudo diferente, né? O pessoal lá usava bota, nós usava tênis de camurço. O pessoal lá usava chapéu, nós usava boné. Eles falavam uai, a gente falava mano. Mano do céu, olha, nessa época aí, né? Imagina, lá em Lavras, como que a gente... Você vinha de fora e todo mundo sabia que você era de fora. Então a meninada vinha que vinha. E você veio de São Paulo, você podia explicar, falar que você era de São José, mas não tinha jeito. O pessoal achava que você estava vindo de São Paulo mesmo, fazia alusão de São Paulo à capital. E depois a gente foi ficar numa casa, né? Na cidade de Lavras. E vocês estão vendo agora a foto, eu lembro certinho, na Vila Murade, na rua Carlos Antônio Berluti Murade. A gente desceu essa rua aí juntamente com o tio do Fausto e esse meu amigo que estava comigo. E ficamos escondidinho ali, ó. Embaixo daquele telhadinho, né? Do lado direito. E ficamos ali escondidos da chuva. Estava chovendo muito forte. De repente a gente viu a primeira amiga nossa que a gente fez amizade, que foi a Richelle. Ela veio por essa rua do lado esquerdo. Eu lembro certinho com o uniforme do Mercadinho Rex. Olha só pra você ver. Passou por nós ali. Até o tio do Fausto brincou. Falou, olha, isso aí, né? Falou o nome dela, tudo. E a gente desceu depois a rua. Vocês estão vendo agora a foto aí. E descemos até essa casa do lado esquerdo, que vocês estão vendo com o portão ali de ferro. É a casa que a gente ficou. E vocês estão vendo agora a foto, eu todo feliz aí no portão, com os braços estendidos, né? Estava feliz da vida, você imagina, né? Sem os pais por perto pra ficar falando o que você ia fazer, o que você não ia fazer. E essa casa aí, vocês estão vendo agora ali atrás do portão, tem lá a janela, tem um pedaço, uma sacada ali, né? Eu vou mostrar agora a foto pra vocês da galera toda da casa. A Ângela aí, né? Com o cotovelo ali na madeira. O Fawzen, né? Que era o sobrinho dela. Ele que eu fui com ele pra Lavras. Ela que foi a anfitriã nossa. Ao lado dele é a Raquel, que foi a segunda amiga nossa. A primeira foi a Richelle, depois foi a Raquel. Do lado vem a Claudinha, que era a filha do dono da casa. O Claudio não tá aí na foto. Eu ali, todo cabeludo, estiloso. Na minha frente ali o Guilherme. Olha só pra você ver que legal o Guilherme nesse ano aí. Ainda jovenzinho. E depois eu voltei em 2005, ele já tava grandão. Aqui na frente o Gersinho, que hoje a gente conversa aí pelo Instagram, pelo Face. O Gustavo, o grande Gustavo. É a galerinha aí da casa. Daí de cima dá pra ver estrada. Vocês estão vendo lá pra baixo? Dá pra ver estrada. E era muito legal. A gente dormia tarde, né? Vocês estão vendo uma foto minha agora aí toda, do todo aí com o meu pijama, que era a camiseta do Pedro Ives. Eu de óculos, era o que eu gostava de ler. Ficava lendo o livro lá até tarde. Esse sofá maravilhoso, que não tinha espuma, não tinha nada. Era meio duro, mas era muito legal ficar nesse sofá aí, vendo televisão, vendo jogo, batendo prosa aí com o Claudio até de noite. E aí no fundo, a casa era muito legal. Casa muito grande. A gente tinha acesso à sala, ao fundo, onde tinha um forno à lenha. Olha eu abrindo a porta com tudo, fazendo a foto. Era muito legal essa casa aí. E na frente da casa tinha um orelhão, na época, telemig. E a gente aqui era telespe, né? E era muito legal. Eu podia falar com a minha mãe toda hora, que eu quisesse. Todos os lugares que eu visitei na minha vida toda, até a morte da minha mãe, eu tenho orgulho em dizer isso. Eu já estava velho, já, casado. Qualquer lugar que eu ia, eu ligava pra ela. E naquela época, era o orelhão. Então, eu chegava, em vez de eu arrumar a mala, desarrumar a mala, eu já ligava do orelhão pra minha mãe. E vocês estão vendo, depois, quando eu voltei novamente, 98, 99, voltei novamente pra Lavras. Vocês estão vendo essa igreja linda aí de Lavras. Eu voltei de novo pra cidade, que eu gostei muito. Aí, dessa vez, a gente foi aí, já conhecia bastante gente, deu pra fazer mais coisas ainda. A gente deu muita volta, conheceu outras cidades vizinhas, fomos pra Varginha. E olha que cara estiloso. Olha isso pra você ver, a camiseta do Reg, o Reg, o Monezinho, o Aplinho. Eu me achava o Bam Bam Bam, né? Olha essa outra agora aí, com o meu camisão, que eu adorava. Meu tênis de camurça, famoso tênis de camurça da época. Era muito legal o nosso Keno, né? E depois, na hora de ir embora, que era grande tristeza. Vocês estão vendo agora uma foto aí, eu com a camiseta da Copa de 1998. Dá pra ver o ano nessa foto aí. E a grande mochila, a grande bolsa, né? De viagem, que eu levava a casa inteira dentro dela. Vocês viram nos vídeos anteriores também, uma mochila igual essa, e onde eu estava também saindo de madrugada pra algum lugar. Voltei novamente no ano de 2004 pra 2005, só que aí eu já estava dirigindo, já era adulto, já tinha carro, né? Já não era mais aquele menininho de 15 anos que fez sua primeira viagem sozinho. Fui lá ouvindo aquela música, Lonely, I'm Mr. Lonely. Estava no ar, no auge a música, e eu fui ouvindo até lá, dirigindo, fui parando em vários caminhos. Cada cidade que eu via, eu entrava. E não precisava de hotel, não, gente, eu dormia no carro mesmo, parava no posto de gasolina, perguntava se eu podia dormir naquela noite. Cheguei a dormir em Béria de Estrada, e chegando em Lavras, é claro, aí sim eu procurei um hotel, tinha muitos amigos lá, mas não quis perturbar ninguém. Foram oferecidos, o pessoal me ficava bravo, né? Queria ir lá buscar a mala no hotel e falava pra mim, Alex, vamos lá na minha casa, o pessoal de Minas, sempre muito hospitaleiro, principalmente a família Carvalho e Alvarenga, que é da família do Fausa. E eu me divertia, né? Eu fiquei num hotel, num quartinho, muito legal, e levava a minha companheira, que era uma televisãozinha de 5 polegadas. Essa televisãozinha era muito boa, gente. Pegava poucos canais, era Globo e mais um. Agora, rádio, pegava até rádio da Argentina, pegava rádio falando em espanhol, pegava rádio até do além, dava pra fazer até transcomunicação aí. Era colocar um bombrilzinho aí na ponta da antena dela, que ela pegava tudo. Era muito legal. Então, era ela que me salvava, né? Essa televisãozinha me salvava. Na época aí, nesse hotelzinho, não tinha o que fazer. O que que eu fazia? Ficava olhando pela janela. Ficava lá. O dia inteiro. E foi numa avenida muito movimentada da cidade de Lavras. E eu ficava ali, né? Olhando pra rua, vendo o pessoal passar. Teve os motoqueiros também que passaram uma vez fazendo uma grande festa lá. E comigo, não tinha essa não. Eu não tinha a sacada, mas eu improvisei a sacada. Vocês estão vendo agora aí a parte de fora. Tinha um telhado, mas tinha uma placa com a placa do hotel, o Hotel Maza. E eu pulava a janela do meu quarto e ficava aí nesse cantinho olhando e como se fosse uma sacada. Até que o dono do hotel chamou minha atenção. Falou que era pra mim não ficar lá não, que era perigoso. Eu ficava até de noite, gente. Ficava até de noite. De noite também ficava lá olhando. Agora você vai falar, pô, o cara foi lá pra ficar no hotel? Não. Eu saía também de manhãzinha pra tomar café, né? Não ia comprar nada. Tinha uma senhorinha que eu esqueci o nome dela agora, minha gente. Nossa, fugiu o nome dela. Dona Alice tinha um restaurantinho e ela me abria de manhã pra eu poder tomar café lá. E depois eu ia também almoçar nessa casa dela aí. Era uma casa, mas na frente era um restaurante. E à noite, né? Todo estilosão. Botava lá minha roupa, meu blusão, meu boné. Tinha uma pia. Vocês estão vendo a pia aí dentro do quarto? Tinha uma pia lá, mas o banheiro era fora. E essa foto eu coloquei no Orkut na época. Coloquei ali do lado esquerdo uma fotinha de Lavras, de Lavras Night, que era aqueles sites que postavam as baladas, né? E nesse dia fizeram a foto da festa que eu estava e eu acabei postando. Era a festa que tinha lá na Ufla. Olha que legal essa foto. Eu estou dentro do Opala do Vadinho. O Vadinho era um amigo do Guilherme e ele foi dirigindo o Opala. Falou para deixar o Santana lá na casa dele que a gente ia dar um rolezão de Opala. E o pessoal tinha medo de mim. Vinha essa cara de mal aí, ó. Eu liguei o alarme um dia lá do carro, né? Para poder dar um rolezinho na cidade à noite. O pessoal deu risada. Falou, meu, não precisa ligar o alarme aqui, não. E não era eu que precisava ter medo dos outros. Outros tinham medo de mim, porque eu era todo estiloso, né? Meio que diferente da galera. Eu fui lá na festa, na Ufla, como eu estava falando. E eu fui com o cabelo raspado. Os calouros acharam que eu era alguém que estava entrando na faculdade, né? E eu me passei por isso. O pessoal perguntava, brincando lá de onde que eu estava vindo. Eu falava, ah, estou fazendo faculdade. Aí o pessoal falava, minha mãe, qual curso você está fazendo? Eu falava que eu estava fazendo faculdade, que eu era o pedreiro que estava arrumando a faculdade. O pessoal dá risada. E ali na faculdade, nessas festas que tinha, né? Tinha aquelas repúblicas. E a gente ficou esses dias aí, tinha bastante festa. Eu estava numa época que eu estava curtindo muita balada, muita festa. E acabei aproveitando bastante essa época aí. E aí está o quarto, né? Que eu acabei abandonando no último dia com muita tristeza. Estava na minha camisetinha ali de competidor que eu estava na época fazendo jiu-jitsu e tal. E é a única foto que eu tirei do meu quarto. E saí de lá, e fiz uma turnê. E fui lá para São João del Rey. Depois, mais para frente nos outros vídeos, vou mostrar outros lugares que eu fui também. E não podia deixar de curtir uma balada, né? Conheci lá um rapaz que era quase dono da casa. Era uma casa muito famosa lá em São João del Rey. E fui lá de dia na K9. E depois, à noite, a gente acabou aproveitando também, curtindo a balada. Era uma casa muito legal. E eu estava no auge da balada, então não podia perder essa. E depois, acabei indo para São João del Rey. Vocês estão vendo algumas fotos das ruínas bem apertadas, né? Bem estreitas da cidade de São João del Rey. E mal cabia um carro, né? Se viu um carro de frente, você tinha que desviar. No primeiro dia lá, acabei dormindo na própria cidade mesmo. Parei o carro numa calçada qualquer, encostei o carro. É uma coisa que eu acho bem interessante. Vocês estão vendo agora aí a igreja Nossa Senhora do Carmo lá ao fundo, né? Que é uma igreja bem famosa da época. Ela é de 1732. Aqui do lado esquerdo vocês estão vendo uma tipo uma capelinha com uma portinha. O que eu achei interessante é que nessas capelinhas o pessoal entrava aí para fazer aquela via cruzes, né? Então, na época da Paixão de Cristo, né? Na Semana Santa, o pessoal ia rezando, indo de capelinha em capelinha até chegar na igreja mesmo, na igreja que vocês estão vendo lá no fundo. Então, é como se fosse uma via sacra, né? E esses lugares ficavam abertos à noite. O pessoal ia passando e fazendo oração. Uma igreja atrás da outra. Essa igreja é linda. É a igreja de Nossa Senhora do Carmo. Ela é de 1732. Fica num lugar no meio da cidade. Parece que encravaram ela lá. Essa aí é a igreja. É a igreja de Nossa Senhora das Mercês que tem uma escadaria enorme. Eu só vi uma escada maior dessa quando eu fui para o Rio de Janeiro na igreja do Senhor da Penha. E aí, gente, olha a minha selfie que cara de bravo, cara de sério. Não existia selfie ainda. O pessoal não ficava fazendo selfie no ano de 2004 para 2005. E eu peguei o celular e comecei a inventar. Virava o celular ao contrário e fazia foto para ver se dava certo e deu. Lá atrás, vocês estão vendo a igreja mais antiga de São João do Rei que é a igreja Nossa Senhora das Mercês. E agora, vocês estão vendo a igreja mais famosa que é a igreja de São Francisco de Assis. Aí, em São João do Rei, o pessoal fala que é a cidade onde os sinos falam. Inclusive, até na época da quaresma tem uma batalha de sinos. É isso mesmo. Quem toca o sino mais bonito? E as igrejas todas ficam tocando o sino ao mesmo tempo. Olha eu de novo tentando fazer uma selfie aí. E ali atrás, gente, é uma coisa bem legal que vocês forem lá em cima no alto da igreja e vocês conseguem ver essas árvores. Elas são estrategicamente plantadas. Formam uma lira. A igreja Nossa Senhora é São Francisco de Assis. Essa igreja é a singela igreja São Gonçalo Garcia. Falo singela por causa que tem um portãozinho, né? Geralmente as igrejas lá elas são abertas. Essa igreja é bem simplesinha mesmo assim a entrada dela. Mas não é só de igreja que é feita São João do Rei. Vocês estão vendo agora nesse momento uma casa lá que é bem famosa a igreja do Tancredo Neves. Tem também a igreja do doutor Paulo Lustosa. Ele que criou aquela cera que servia para aliviar as dores nos dentes. Foi aí uma cera. Ele morreu com 99 anos em 1986. Foi bem famoso na cidade até hoje. Seus parentes e seus descendentes. Só que infelizmente a Anvisa aí parou de deixar produzir essa cera em 2009 sem comentários. E é uma mistura a cidade de prédios antigos com prédios novos. Tem de tudo. Tem um casário colonial lá também que fica perto da igreja de Nossa Senhora do Pilar. É muito legal a cidade. Muito linda para se conhecer. A igreja de Nossa Senhora do Pilar é de 1721. Está vendo aí agora é muito linda ela. Tem um teto lindo vitrais lindos. Ela é toda de mármore. Ela é linda, 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 linda. E a cidade de São João do Rei que eu falei que também não é feita só de igrejas. Agora vocês estão vendo a foto do vitral que eu falei que ela é toda de mármore. É linda mesmo, gente. Também tem o Chafariz que é de 1834. Tem muita coisa bonita para se ver nessa cidade. Pena como eu disse não deu para tirar muita foto. Tem também a estação de trem da cidade que te leva até Tiradentes. Eu peguei o trem fui até Tiradentes me apaixonei pela cidade voltei peguei o meu Santana e fui para Tiradentes de novo que é o tema do próximo vídeo é a cidade de Tiradentes. Vocês estão vendo também os vagões do trem que é o trem que era o preferido do Dom Pedro o Dom Pedro já viajou nesse trem e esses trilhos eu não pesquisei aqui para ver mas na época já era até hoje então eu acho é os trilhos mais finos os menores de madeira do Brasil. Eles tem uma distância bem pequena você olha assim parece que o trem vai até descarrilhar mas não descarrilha não a gente fica tranquilo. Esses vagões vocês estão vendo a foto e parece o vagão da época lá do nazismo dos judeus que eram levados lá mas é São João Del Rey é muito bonita a viagem muito legal e aí vocês estão vendo agora o mapa da cidade da região que eu fui Lavras depois São João Del Rey fui para Tiradentes fui para Barbacena fui conhecendo várias cidades em volta e vai ser tema do nosso próximo vídeo beleza gente? Então fica aí para vocês o vídeo São João Del Rey e Lavras e no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês Tiradentes as cidades históricas que eu conheci que eu fui subindo fui subindo 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 eu estava sozinho de carro fui me aventurando até onde acabou a gasolina não vi que não ia ter mais dinheiro para gasolina era só dinheiro para voltar acabei voltando com aquele dinheiro que eu tinha com a gasolina que eu tinha porque sozinho também é muito complicado você ficar viajando tanto tempo de carro não foi fácil não mas graças a Deus realizei o meu sonho de viajar sozinho por todas as cidades históricas e conhecer cada uma delas eu era muito fã de Aleijadinho então eu tinha que fazer essa viagem eu tinha que conhecer essas cidades e é o tema do nosso próximo vídeo beleza galera um abraço muito obrigado deixe seu like aí e fui e aí e eu eu Obrigado.